O que é o Gilson? O Gilson tentou buscar e não conseguiu. Ela foi morrer no fundo das redes porque ela chegou lá no ângulo, no ângulo. 1 a 0, Cruzeiro. Valoriza tudo que tem direito o Cruzeiro. Está na frente, autorizado é Eider. Lá na grande área, o toque foi de Paulão. E o gol! Que falha incrível por parte do time do Atlético. O Charles chutou sem pretensão nenhuma. Marcou bobeira. Marcou bobeira. E é o segundo gol a 1 minuto e 15 segundos do Cruzeiro. Agora vai ser muito difícil. Amarelo para o Batista. Se cai, né? Valdir na cobrança. Toca rápido com o Ratinho. Tem dois na marcação, três agora. É da Ratinho. Três na marcação. Sobe com o Luiz Gustavo. Joga com o Dinho, tranquilo. Arrepia do jeito que dá. Batista e Charles. Melhor Batista. Valdir, ouvir a falta. Valdir tem pressa. Cobrança rápida. Ainda Ratinho, capricha Ratinho. Opa, penalti. Agora foi. Agora vendeu. Picha, garotinho. Quero, 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 quero gritar gol. Quando o time do Cruzeiro está aquecendo o jogador número 15, Celso. É meio campista. Autorizado o Tico. Capricha, garotinho, Tico. Atenção. Gol! Capricha, garotinho, Tico. Atenção. Gol! De Tico. Aos 21h40, Tico faz de pênalti. É o gol que o Atlético precisava para buscar a sua vitória. Eu quero ver você explodir, no Brunegro. Quero ver você crescer nesse jogo e ainda sair com uma vitória. Tico, Tico, Tico. Um para o Atlético, dois, Cruzeiro. Tem Ratinho, capricha, garotinho. Ainda Ratinho. Ele conseguiu o cruzamento na grande área, o toque de cabeça. Gol! Ainda Tico. Tem André. Entra com tudo, André. Tem Ratinho, capricha, garotinho. Ainda Ratinho. Ele conseguiu o cruzamento na grande área, o toque de cabeça. Gol! A do Atlético! Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bateu na trave! E furou! Gol! Gol do Cruzeiro! Arrepiou o chute forte! Bateu na trave! E furou! Gol! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro!